O mecânico José Lucas, de 23 anos, nunca vai esquecer o que viveu para resgatar a enteada que se afogou no Ribeirão Cachoeirinha, em Iporá, região oeste do estado. Cara, eu não acreditei não. Eu desci, pus a mão na cabeça, falando, não, não tô acreditando no trem desse não. Essa menina foi parar lá embaixo, meu. Essa menina sumiu. Aí, assim, foi tão rápido, você entendeu? A pequena Nátaly Marielle da Silva Souza lavava as mãos na cachoeira quando escorregou e caiu. No final de semana, a família aproveitou para passear no Parque Municipal Cachoeirinha. Enquanto José Lucas e a mãe da Nátaly preparavam o lanche para a família, o acidente aconteceu. A tia viu e gritou por socorro. Foi nesse momento em que José Lucas, mesmo sem saber nadar, decidiu entrar na água. Desci aquelas pedras lá que nem um louco, você entendeu? Correm para achar aquela menina. Como eu conheço o local e eu sei que a cachoeira desce, faz uma curva e faz um rendemunho, que é onde que está um buraco, que é uma loca, né? Lá onde que fica esse buraco lá. Então, ele faz um rendemunho d'água. Então, provavelmente ela poderia estar lá. E eu consegui, eu consegui localizar ela. Na hora que eu vi o vestidinho e a perninha, ela já estava de ponta cabeça. Falei, minha reação foi só uma, só foi atravessar e chegar até lá. Minutos depois, os bombeiros chegaram e terminaram de socorrer a criança. Ela ainda estava desacordada. Nátaly Marielle recebeu atendimento no Hospital de Iporá, mas teve que ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, em Goiânia. O estado de saúde dela é considerado regular. Ela está consciente e respira espontaneamente. Mamãe, eu estou aqui, estou bem, mas eu estou em casa depois. Se o padrasto não tivesse entrado no rio para resgatar a menina, provavelmente ela não estaria viva.